O que eu acho é que podem facilitar, em muitas vertentes, acho que a evolução digital é fundamental. Por exemplo, para tirares um cartão de cidadão, para conseguires solucionar aqueles problemas nas finanças. Já não existe, tens que ir para uma fila de finanças para pagar uma segura social, uma coisa qualquer. Ou seja, se existirem formas e sistemas rápidos para solucionar esse tipo de problemas, acho isso espetacular, ótimo, maravilhoso. Agora, tirar pontos de trabalho às pessoas, eu acho que isso não vai durar muito tempo. Porquê? E vou-te explicar. Eu estive num hotel em Milão, em que o check-in era feito digitalmente. E aquilo não estava a funcionar. Tive que ligar para uma pessoa que estava num call center, whatever, da cadeia de hotéis, e a pessoa teve como solucionar o problema. Portanto, existia um posto de trabalho para me solucionar aquilo. Portanto, a máquina vai errar sempre. Vai errar, porque vai ser sempre preciso alguém que consiga dar alguma solução à máquina que não conseguiu trazer essa solução. E isso, como estava a dizer, quando foi a evolução entre estela, exatamente a mesma coisa. Os robôs faziam, mas os robôs avariam. E depois, quem é que vai compor os robôs? São eles próprios? Não somos nós. E lá está. É o equilíbrio. Tem que haver aqui um equilíbrio. Uma evolução digital? Com certeza. Acho que sim. Acho que nós devemos arranjar soluções rápidas para... Já temos essa capacidade de criarmos programas e softwares potentíssimos e que nos põem no outro lado do mundo. Se nós temos que ir à loja de cidadão, temos que perder um dia inteiro na segurança social, temos que terá o passaporte, não sei o quê. Se existem softwares que nos permitem num minuto fazer isso tudo ou num minuto fazer uma transferência bancária ou pagar aos meus funcionários e não ter que perder tempo para mandar mails, whatever, se nos conseguirem reduzir o tempo quase que era inútil para o útil, perfeito. Agora, de alguma forma, tirarem esta coisa que eu acho que é espetacular que é estar a conversar contigo aqui e não me estás a ligar em Skype e a fazer uma entrevista em Skype, acho ótimo. Mas eu sou das pessoas, eu gosto de falar com pessoas. E mesmo que falta naquele hotel, ter ali um solter, a lábito boa noite, seja bem-vinda ao hotel, deseja alguma coisa. Espetacular, não? E conversar com a pessoa, eu acho que isso é fundamental. E é isso que falta na nossa sociedade, é as pessoas falarem mais umas com as outras, comunicarem. E a televisão antigamente era companhia com as pessoas. Eu lembro-me de estar sentada a ouvir as suas apresentadoras a falar e aquilo ser quase uma inspiração para mim. E lembro-me de pensar assim, eu adorava um dia poder comunicar com as pessoas, e de alguma forma aquilo que eu lhes vou comunicar, servir-lhes para alguma coisa. Que eu acho que isso começa a deixar de acontecer, porque quem vai ver o quê, já está influenciado aquilo que vai ver. Já escolheu, eu quero ver uma série de, sei lá, ficção científica, não é? Já não vai ver uma pessoa que não... Pai, que é a única que existe, é aquela que está ali, tem que ver, não é? E eu acho que cada vez mais perdemos essa sensação do inesperado. O que é aquilo que está para vir? Não, é muito previsível. Já está ali? A pessoa... Lá está, o sistema já está tão bem feito, já sabe o que é que tu gostas, que tu gostas de ficção científica, que tu gostas do Porto, que tu gostas de futebol, vão-te logo pôr ali os melhores sítios para tu ver, os melhores restaurantes que têm a ver com o vinho que tu gostas de beber. Porquê? Porque já tinhas ido ao TripAdvisor, já tinhas escolhido aquilo, e depois é que tudo junta-se tudo, não é? E depois ao fim, tipo, e eu posso escolher? É um bocado por aí. E como eu acho que o ser humano está cada vez mais perguiçoso, até agradeço, porque assim, ó pá, deixa lá, pronto, ainda bem, ainda bem não tenho muito tempo, mas eu gosto de perder tempo a escolher o sítio onde vou, com quem estou, e... Mas eu devo ser das poucas pessoas da minha geração que gosta de estar com pessoas. Eu acho.